Olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson. Hoje temos aqui uma novidade, né? Antes, mais nada, dê seu likezinho, seu joinha aqui e apercei o sininho que todo dia tem vídeo aqui, gente. Hoje, como é, sexta-feira, o que a gente vai ter na sexta-feira hoje? Sexta louca! É isso aí, gente. Bom, quem quiser saber o porquê que eu tô com aquela cara, a máscara, com aquele óculos, com aquele capacete, imagina o quê? Que é o coronavírus? Não, não é, é meu trabalho. Vou deixar o link aí, quem tiver curiosidade pra saber, vou deixar o link aí pra vocês terem um pouquinho do meu trabalho, beleza, gente? E é o seguinte, como é sexta-feira louca, a gente vai fazer recorde, fazer umas coisas meio absurdas aqui, né? Então, qual que é a missão? Aqui, ó, estamos aqui com o meu Volt, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho minha build. Mas aqui a gente vai fazer o seguinte, vou pegar aqui um local, tá? Missão solo, tá? Tá aqui, ó, missão solo, beleza? A gente vai fazer aqui, aqui, em Void, tá? Estamos aqui, ó, tá? O universo aqui, né? Nossa, a nossa galáxia aqui. E vamos fazer o quê? Em Marduk, beleza, gente? Ó, vou lá, Marduk. Missão de sabotagem. Vou tentar fazer o mais possível aqui, tá, gente? Tem um macetezinho aqui, dois macetes. Um que vocês vão perceber que na hora de decodificar os negocinhos lá, os tracinhos lá, vai ser, tipo, muito rápido, né? Eu tenho a Parazon que tem isso e também tem um recurso aqui. E vocês vão ver que eu tô com, já com full mana. Fica percebendo aqui, ó, minha mana, ó, tá full, ó. Vem que eu vou pegar perdendo dois aqui e vou sair igual um louco aqui correndo, ó, com o Volt, tá vendo? Já tô com a mana cheia ali, ó, pode perceber, ó, tá vendo? Então vamos ver em quanto tempo eu vou fazer essa missão aqui, tá? Vou dar bastante bot-dash aqui pra poder fazer isso aqui rápido. E vamos ver em quanto tempo... Ah, não é pra ficar pulando ali no negócio. Desgraça! É só pra você pular, andar. Tem muita coisa, muita coisa que te bloqueia, né, no chão. Você vê, tem as maquias, tem os bichinhos, tem os bichinhos, vai ter parado todo mundo aí, sai daqui com os negócios. O gelo ali, sai aqui. Por cima, né, ó, essa aqui foi boa, hein? Essa aqui foi de profissional, de tripulador. Ah, não, aí também, aí não. Batei na cabeça, na parede. Aí eu fui de armadura ali. Eu vou pegar aqui, ó, 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 pra bater, perder o Y. Já, vai? Demorou mais aqui. Esse foi automático, ele foi a Parazon, tá? Aí não foi o meu negocinho, não. Opa, pera aí que eu não posso morrer, não. Onde vocês vão? Onde vocês vão? Me matar assim? Ah, faz. Ah, até, deixa eu falar. Deixa eu limpar aqui também, porque se eu puder vir pra cá, vocês vão querer me bater, né, que eu sei. Vou tomar uma limpa daqui, pegar um pouco de mana, tá? Vamos ver que eu tenho que fazer essa missão aqui, né? Bom, a ideia é fazer menos cinco minutos, tá, gente? Vamos aqui jogar mais um pouco de... Ter barcos no mundo aqui. Vou tentar jogar o três aqui na frente, ó. Opa, três, um. Opa, eu volto pra trás lá. Quarenta e três segundos. Vamos lá, quarenta e três. Vamos, quarenta e nove. Mais um. Olha lá, apertei o Y. Você viu que foi rapidinho ali, né? Já massa isso aqui. Vou deixar minha seta aqui já pra próxima balada que vai vir. Agora eu vou trocar por outra arma aqui. Aonde vocês vão? Querem matar meus negócios aí. Vão que veio pro sindicato, é isso, né? Acho que foi sindicato que veio aqui. Nem gostei. Ou não. Vamos lá, gente. Eu acho que eu já dei uma limpada aqui. Ninguém aqui vai encher o saco. Vamos lá. Um quatro ali pra dar uma limpada geral também. Vou apertar o três aqui. Aperta o um. Vou fazer uma nativa aí porque tem que todo mundo conhece, né? O Volt, né? Então eu jogo um ali pra poder dar o efeito elétrico. Então meu tiro já sai também com a outra. Tá lá. Void Dash aqui um pouquinho. Vamos lá aqui. Aperta o dois. Vamos lá. Tudo na correção. Correção. Vamos correndo. Aí. Tem que fazer um pequeno... Vamos lá. Opa, era pra cá, ó. Opa, me enganando. Vamos lá de novo aqui. Agora eu vou tocar com essa arma aqui. Vamos matar aquele bicho rapidinho, entendeu? Eu vou dar um God e deixa ali, né? Nossa, eu não podia ter feito isso. Ter travado ali. Aí. Vamos pegar aqui o dois de novo. Vamos lá. Vai, Peste. Vamos lá. Opa, eu vou recuperar esses errinhos que eu fiz ali. Porque sempre tem uma... Essas curvinhas aqui, rapaz. Nossa, por exemplo, curva de... Vai pra lá. Aqui, ó. Já vou dar um... Apertar um pouquinho aqui. O mouse. Deu um... Toma um toquinho no mouse. Pra ele não ficar caindo. Aqui podia ter dado no VODDASH, mas eu vou pegar aqui, ó. Aqui sim, VODDASH. Isso. Um doisinho pra sair dos galhos, o negócio. Isso aqui não é pro baixo? Não lembro. Não, não. Não, tá certo. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Aqui eu vou tocar de arma. Pode já meter pala. Tem uns caras aqui que puxar. Opa, que vai. Oh, aí deu, hein. Ah, porém de fazer essas frescuras, de ficar querendo rodando ali. Só que você cai. Fica, ai. Pode ir Dash ali. Aí, vamos ver quanto tempo eu fiz nessa missão. Fiz em 4 minutos gravado. 4, 0, 0. Puxa. Ter respeito alguns pequenos eu, eu devia fazer menos de 4. Mas tá bom. E o legal é o seguinte, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Relíquias AB3. Então, assim. Vem muita relíquia aqui, tá, gente. Muita relíquia. Então, é o seguinte. É a missão que eu tenho que fazer assim. Ficar pegando relíquia rapidinho, né. Dá pra fazer menos de 4 minutos, gente. O menor tempo que eu fiz foi em 3 e 38, se eu não me engano, tá. Bom. Ufa. Até cacei. Vou mostrar aqui um pouquinho a minha build, né. Bom. Por que que eu tenho a... Eu uso... Ó, eu vou vir aqui, ó. Pra você entender, tá vendo? Vamos pegar aqui, ó. Vamos aqui nos consumíveis. Se eu não me engano, nos consumíveis. Você vai ter um negócio aqui, ó. Vamos ver se eu lembro onde que é, tá. Não tem nada aqui. Você vai estar usando... Ah, na terra de atalho, gente. Seguinte. Quer ver, ó. Tem o... Aqui, ó. Tá vendo? Decodificador. Tá. Então, em vez de apertar o Q e procurar e clicar, eu pus ele na terra de atalho, tá, gente. Seria aqui, ó. Quer ver, ó. Até um amigo, um rapaz aí perguntou pra mim também sobre... Deixa eu ver opções. Jogabilidade. Tem terra de atalho. Quer ver? Alguma coisa aqui, ó. Limite. Deve ser em... Ah, controles. 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 Vibração. Ações. Atalho para corpo. Deixa eu ver se tem aqui. Tem uma coisa aqui. Tem uma tecla de atalho. Deixa eu ver aqui do lado. Pra vocês vão entender, ó. Aqui, ó. Pera aí. Ok, ó. Personalizar a tecla de atalho. Tá vendo? O que eu fiz, ó. Vocês vão perceber aqui, ó. Que o meu Y. Um, dois, três. Não, não era aqui. Pera aí. Um, dois, três. Espaço, tal, tal, tal. Mas tem outro lugar aqui que põe aqui. Ah, tá. Aqui é... Não é, pera aí. Deixa eu ver aqui. Rayo Jack. Warframe Lunaro. Ashwing. Vou dar aqui de novo. Acho que eu passei ali. Ó, personaliza controle. Ah, tá bem no primeiro, ó. Personaliza a tecla de atalhos. Pode perceber aqui, ó. Um atalho que eu fiz, ó. O que eu tenho aqui, ó. Ah, deixa eu ver se tem aqui, ó. Botão 5. Botão 5. Botão 5, tá no Y, né? Eu coloquei no Y aqui, ó. Vamos lá. Tá, tá, tá. Cadê o Y aqui, ó. O Y, ele usa direto, tá. Mas, na verdade, presta atenção. Desculpa. O Y já faz parte do jogo, tá. O que eu fiz também aqui, ó. Gente, quer ver? Do meu Ashwing. Deixa eu pegar aqui, ó. Botão 3, tá vendo aqui, ó. Ó, espaço, controle. Botão do arma. Mirar, 3, fogo cruzado. Eu coloquei aqui uma tecla, tá. Do meu mouse aqui, como tem mais botões. Pra quando eu tá colocando a Ashwing, ele vai automático. Beleza, gente? Aqui você pode definir. Bom. O que que temos interessante aqui no Volt, tá. Volta aqui pra trás. Que é bem legal isso aqui também, tá, gente. Ó. Tem um mod que eu tô usando no Volt aqui. Vou explicar primeiro essa minha build que eu fiz, tá. Eu vou passar rapidinho aqui, ó. Essa aqui é a build do Volt, tá. O que acontece, ó. Tá vendo esse modzinho aqui, ó. Preparation, tá vendo. Eu já entro já com 100% de mana. Então como eu tenho 850 de energia aqui, ó. Esse modzinho aqui, ó. Ele já enche minha mana full mana, entendeu. Por isso que eu já vou entrando na missão. Já fazendo ela rapidinho. Já tenho usando o 2, tá. Então você dá uma pausa aqui, ó. Nada demais, tá vendo, ó. Tem um Prime Flow, né. Aqui, né. Com o Prime Continuity. Né. Aqui, esse aqui também. Pra dar mais alcance. Nem precisa dar alcance, viu. Nessa build, viu. Pra fazer isso aqui, Poderia trocar por uma coisa mais rápida, tá. Intensify também não precisaria aqui, ó. Esses dois mods pra trocar, tá, gente. Você pode deixar... Esses três pode tirar pra fazer essa missão mais rápida, tá. Você não precisaria dessa missão. Deem um desses três aqui. Pode colocar algum mod que dê mais agilidade, tá. Alguma coisa que seja mais rápido, tá bom. Ó, isso aqui, ó. Que interessante colocar isso aqui, ó. Poderia colocar aqui também, no lugar dele, tá. Então você pode estar alterando essa build aqui. Pra uma build mais rápida, tá bom. Bom, o que a gente tem aqui também. Vou deixar aqui a setra aqui, tá. Essa aqui é a setra que eu tô jogando. Tá, preciso dar uma pausa aqui. Nada demais, tá. Aqui tá o meu river dela. Beleza. Vou orientar aqui vocês. O que mais temos aqui. Ah, essa minha aqui, ó. Essa no core aqui. No core. É muito boa. Você viu que eu matei lá aquele bichinho rapidinho, né. Porque eu tenho o que aqui, ó. Tá vendo, ó. Eu tô usando ela com radiação, tá, gente. Tá lá. Aí meu riven tem dano, tem chance de status, né. Se regula a arma, não influencia nada. Posso até dar uma rodadinha pra melhorar isso aqui, tá. Posso até melhorar um pouco esse riven, tá. E aí você tem aqui, ó. Tá vendo, ó. Ignior, né. Mais 110 de crítico. 120 do dano crítico, né. De dano, desculpa. Tem aqui mais 187 de chance de crítica. Tá vendo? Mais 120 de tiro. Né. Tiro múltiplo. Um pouco de dano elétrico. E aqui eu coloquei mais munição, tá. Beleza. Eu tô usando essa zauzinha aqui. Tá. Só pra vocês entenderem com essa zauzinha aqui. Tá. Nada muito... Tem outras zauzinhas aqui. Tem bastante coisa nessa zauzinha aqui. Tá. Uma posturainha legal. Um prime. Mas você pode tá alterando, tá, gente. Nada assim. E aqui o que eu achei legal dela, tá vendo, ó. Tem um dano corpo a corpo. Tem um crítico. Tem um cortante, tá. Depois você dá uma pausa aí. Você dá uma pausa e vem a build aí. Mas aí vai muito de gosto, tá. Mas eu com essa build aqui bacaninha. Que eu consigo abater, ó. Consigo mais vida, tá, né. Eu tenho o retorno de vida aqui, ó. Tá vendo, ó. Então não tem um problema de tá batendo. E uma missão rápida, assim. Não sei se preocupando com isso. Tá bom. Tô usando uma Durai. Tá. E a Parazon aqui, ó. Deixa eu aprimorar pra vocês. Aqui, ó. Que também é interessante, ó. Esses são os três modzinhos da Parazon, tá. Ó. Tem a chance de, tá vendo, ó. Dar mais oito segundos, né. Ó. Tem mais trinta chance de completar a invasão automaticamente. E tem esse aqui também, ó. Infermizível por 15 segundos, tá. Isso aqui é excelente. Beleza. Nada muito... Só esse aqui é um pouquinho mais chato de conseguir, tá. Esse aqui vem sempre. Isso é muito fácil. Esse aqui... Não é tão difícil. Esse aqui é um pouquinho mais chato de conseguir. Tá, gente. E agora eu vou mostrar o principal da build, tá. Que é isso daqui, ó. Aonde conseguir, tá. Esse mod aqui, ó. Tá vendo. Onde eu consigo esse mod. Então é o seguinte. Deixa o seu likezinho aqui e põe nos comentários, tá, gente. Quem tiver umas outras dicas de build aqui, gente. Escreve aqui no comentário, tá. Aí passa pro pessoal aí, tá. Então eu vou mostrar onde comprar esse modzinho aqui, ó. Onde você compra esse mod. Vamos lá. Você vai vir aqui, ó, gente. Tá vendo aqui, ó. Aqui é onde fica o sindicato, tá vendo, ó. Então tem o sindicato normais, né. São os meus, né. E tem aqui, ó. Esse aqui eu não faço parte. Mas eu posso visitar ele, tá vendo, ó. Esse aqui, tá vendo, ó. O X. Eu posso vir aqui, ó. Visite, tá vendo. Arbiter of X. Clico nele aqui. Vou lá no relay dele. E lá tem um NPC que vende. Né. Então eu preciso do quê? Eu preciso de essência vitus. Pra tá comprando esse mod lá. Trocando, né. Na verdade, né. E eu vou deixar um vídeo aqui. No finalzinho vai ter um vídeo lá naquele ecrã. Onde você pode tá fazendo essência vitus, tá. Ó, você vem aqui, ó. Tô de frente pra lá, né. Esse NPC aqui, ó. Beleza, ó. Esse aqui, ó. Esse cabra. Esse cabra aqui, ó. Tá vendo? Clica nele aqui, ó. Tá vendo? Você vai tá comprando aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tenta logo aqui, ó. Tá vendo? Ele custa 30 essência vitus, tá bom? E seria isso, pessoal. E você monta sua videozinha ali. E taca-lhe palma, velho. Falou, pessoal? Então até amanhã. Valeu, pessoal. Ó, deixa o seu likezinho aí. E valeu, hein. Então amanhã já tem outro videozinho pra vocês aí. É isso aí, gente. Valeu, galerinha.